Para 2021-2022, o estado do Mato Grosso deve produzir mais de 38 milhões de toneladas de soja. Para aprimorar a produção na região, foi inaugurado hoje o Centro Tecnológico de Campo Novo dos Peressis. A repórter Nayane Carvalho acompanhou o evento e conta pra gente agora sobre essa novidade. Oi Nayane, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Agronoite. Oi Dani, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Agronoite. Olha só, o Cuiabá já virou nossa segunda casa, né? É a primeira vez que a gente está vindo aqui logo no início do ano, com a inauguração de um centro tecnológico, que na verdade, Dani, já existia há seis anos e agora ele passa a ser administrado pela APROSSOGIA Mato Grosso. Qual o intuito desse centro tecnológico? É aperfeiçoar aí as pesquisas com os produtores rurais, para que o produtor rural, quando vá fazer o plantio, já saiba em relação a pragas, já saiba em relação a qualquer problema que possa surgir. Então, foi inaugurado esse centro tecnológico hoje aqui, com mais de 110 cultivares de soja. Eu conversei com o Fernando Cadore, que é o presidente da APROSSOGIA, e ele comentou aí sobre a importância desses centros. Vamos ouvir? A gente acredita que a safra vai ser dentro da normalidade, embora tenha tido um excesso de precipitações, de tempo encoberto, a safra vem dentro da normalidade. A gente espera que se o tempo ajudar nos trabalhos de coleta, que é muito importante, a safra só termina na hora que estiver fora da lavoura, a gente vai ter uma safra normal. Tem independência para fazer a testagem, disponibilizar os dados de maneira gratuita para o mercado, para os outros produtores, positivos ou negativos. Então, se tiver algum teste que não for positivo, vai ser divulgado também, com toda a independência, com toda a imparcialidade que a agricultura precisa. Então, Dani, ele comentou aí que a safra vai ser uma safra recorde aqui no Mato Grosso, como você chamou. São 38 milhões de toneladas previstas agora para a safra 2021, 2022. E falou também aí sobre essa importância de ter a independência para que os produtores rurais tenham mais contato com as pesquisas que tragam problemas aí para a safra, né? Eu conversei também com o Rodrigo, que é o pesquisador do Centro Técnico, e ele falou o seguinte, se a gente recordar um pouco, os produtores daqui da região têm sofrido com o tombamento da soja, o tombamento da soja, o tombamento da planta, né? E ele comentou o seguinte, que ainda não há uma pesquisa em andamento, mas que produtores da região e outros produtores também já estão atentos a essa praga, essa praga aí que pode danificar até 70% da safra dos produtores daqui da região, mas que ainda, infelizmente, não há uma solução. Vamos ouvir o que o Rodrigo falou, Dani. Em relação ao tombamento da soja, a gente não tem nada de pesquisa ainda em cima desse fenômeno que está acontecendo. O que a gente tem, né, é os parceiros que nos trazem algumas notícias, né, de materiais que são um pouco mais resistentes ou menos resistentes, mas acredito que em breve a gente vai montar alguma coisa aí dentro dessas regiões, né, alguma estação experimental para avaliar, né, a suscetibilidade dos materiais em relação a esse fenômeno que está acontecendo no Mato Grosso. Então, Dani, é isso. Infelizmente, ainda não tem um diagnóstico ainda do que que é o tombamento da soja, mas, assim, só lembrando a superimportância desse centro tecnológico. É um espaço com 88 hectares, com diversas cultivares de soja, e que vem aí para ajudar o produtor rural. Dani? Realmente, Naia, é um desafio e tanto aí, né, a questão de ser o clima, de poder ser fungo, várias questões aí que realmente ficam mais incógnitas ainda nesse momento, né. Naia, aproveitando que você está por aí, bom, o problema recorrente na região é a dificuldade para escoamento da produção, né, e parece que nessa safra não está sendo diferente, né. Olha, Dani, não está sendo diferente, viu. A gente que acabei de falar que a Cuiabá virou a nossa segunda casa é porque o Mato Grosso é o maior produtor e exportador de soja, mas, infelizmente, tem essa dificuldade aí de escoar os grãos, tanto pelas rodovias ou quanto via marítima, né, tem essa dificuldade aí para conseguir escoar os grãos. O que acontece? Hoje, hoje, os produtores estão reclamando da MT-322 e MT-130. Os caminhões estão formando filas aí para conseguir sair. E tem gente esperando até quatro horas para conseguir sair dessas vias. Imagina aí o problemão que é, né. Eu conversei também com o presidente do sistema FAMATO, Normando Corral. Vamos saber o que ele falou aí desse problema. Sempre foi. Menos do que antes, mas sempre foi. Esse desafio existe e aí o poder público tem que dar resposta a tudo isso. Quer dizer, são casos localizados e eu digo o seguinte, olha, isso aí está prejudicando menos de 2, 3, 4, 5%. Mas aqueles que estão afetados, às vezes é prejudicado 100%. A gente tem que ter cuidado com isso aí. Bom, a gente segue por aqui acompanhando, só reforçando. Aliás, reforçando não, que eu nem falei ainda. Amanhã também vai ter a visita técnica nesse centro tecnológico que foi inaugurado hoje, com dois horários. Pela manhã, às 7h30 da manhã e às 13h30 no horário da tarde. Lá, quem quiser se inscrever, pode ficar à vontade e conhecer um pouco mais do centro de pesquisas, o que está acontecendo em relação à soja. Tudo tem lá de informação. Dani, eu continuo por aqui. Fiz uma reportagem hoje com o repórter cinematográfico Ronay Galdino. E mais tarde deve passar na nossa programação. E amanhã eu volto com mais informações. Daniela? Obrigado. Obrigado.